257. 2 Samuel 1. A batalha de que acabamos de falar, deu-se ao mesmo tempo em que Davi derrotou os amalequitas. Dois dias após ele retomar a Ziklag, um homem que escapara daquele combate, lançou-se aos seus pés com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de cinzas. Davi perguntou-lhe de onde vinha, e ele respondeu que chegava do campo onde se havia travado a batalha, que os israelitas haviam sido derrotados. Que muitos haviam perecido, estando o rei Saul e seus filhos entre os mortos. Que não somente vira com os próprios olhos o que lhe relatava, mas encontrar o rei tão fraco pelos ferimentos que não conseguia nem se matar, por mais que fizesse. E que Saul, para não cair vivo nas mãos dos inimigos, ordenara-lhe que o acabasse de matar, e ele obedecera. Como prova do que estava dizendo, trazia-lhe os braceletes de ouro e a coroa que havia tirado do morto. Não podendo Davi, diante de tais provas, duvidar de tão funesta notícia, rasgou as próprias vestes, derramou lágrimas e passou o resto do dia em luto e em pranto com os amigos e familiares. E, no meio de tal aflição, a sua maior dor foi ter se privado, pela morte de Jonatas, de seu mais caro amigo, a cujo afeto e generosidade tantas vezes ficara devendo a vida. Devemos confessar que não se poderia louvar o suficiente a virtude de Davi para com Saul, pois ainda que este tudo fizesse para matá-lo, Davi não somente ficou vivamente sentido com a sua morte. Como ainda mandou matar aquele infeliz que confessava ter lhe tirado a vida e que demonstrava, com o assassínio de um rei, ser verdadeiramente uma malequita. E Davi compôs em louvor de Saul e de Jonatas epitafios e versos que ainda hoje são conhecidos e estão cheios dos mais vívidos sentimentos de dor. 258. 2 Samuel 2 Depois de se ter desincumbido das honras que podia prestar a memória de Saul e de seus filhos e de passar o tempo de luto, Davi consultou a Deus, por meio de profeta, para saber em que cidade da tribo de Judá lhe seria agradável que ele morasse. Deus respondeu-lhe que era em Hebron. Partiu para lá imediatamente, levando com ele as suas duas mulheres e o que restava de seus soldados. Quando se espalhou a notícia de sua chegada, toda a tribo foi encontrá-lo e de comum acordo declarou o rei. Ele soube então da generosidade dos habitantes de Jabes, de como demonstraram respeito e amor para com Saul e os príncipes seus filhos. Louvou-os muito e mandou agradecer-lhes, comunicando ao mesmo tempo que a tribo de Judá o havia reconhecido como o rei. 259. Depois da morte de Saul e de seus três filhos naquela grande batalha, Abner, filho de Ner, que comandava o exército, salvou Esbozete, único filho do sexo masculino que restava de Saul, e o fez passar o Jordão e ser reconhecido como o rei por todas as outras tribos. Escolheu para moradia real a cidade de Manaim, que em hebreu significa os dois campos. Esse general era homem de muita coragem, capaz de levar a cabo grandes empresas, e não pôde tolerar que a tribo de Judá tivesse escolhido Davi para rei. Então marchou contra eles com o melhor de suas tropas. Joab, filho de Zúri de Sarvia, irmã de Davi, acompanhado por Abizá e Azael, seus dois irmãos, veio-lhe de encontro com todas as forças de Davi. Os dois campos estavam um em frente do outro, e Abner propôs que antes de travar em combate se experimentasse o valor de ambos os partidos por alguns de seus membros. Joab aceitou a proposta, e escolheram-se doze de cada lado. Combateram entre os dois acampamentos, começando por lançar dardos e chegando depois ao corpo ou a corpo. Cada qual tomou o seu inimigo pelo cabelo e, furiosamente, deram-se tantos golpes de espada que todos morreram na luta. Em seguida travou-se o combate, foi muito encarniçado, e o exército de Davi foi vencedor. Abner foi obrigado a se unir aos fugitivos, enquanto Joab e seus irmãos exortavam os soldados a não deixar de persegui-los. Azael, que avançava na corrida, ultrapassou não somente os próprios companheiros, mas também os cavalos mais rápidos e assim alcançou Abner. Sem se deter, seguiu com extrema obstinação. Abner, vendo-se seguido de perto, gritou-lhe que se deixasse de persegui-lo, dar-lhe um par de armas completo. Mas quando percebeu que Azael continuava avançando, disse-lhe que não obrigasse a matá-lo e a se fazer de Joab, seu irmão, um inimigo irreconciliável. Por fim, vendo que era acossado sempre mais, lançou o dardo, e o golpe foi tão forte que derrubou Azael Horto por terra. Os companheiros que vinham atrás dele pararam para recolher o corpo, mas Joab e Abizai, inflamados pelo desejo de vengar a morte do irmão, continuaram perseguindo os inimigos com mais ardor ainda, até que o sol se escondeu. Então eles pararam num lugar de nome Amon, isto é, aqueduto. Abner gritou nesse momento a Joab que não se devia incitar os de mesmo sangue a novo combate que ele, Joab, estava tão errado quanto o seu irmão Azael, cuja teimosia em persegui-lo fora a única razão de sua infelicidade, pois, por mais que lhe tivesse rogado para não continuar a perseguição, fora obrigado a desferir-lhe o golpe que o prostrara. Joab então mandou tocar a retirada, e acamparam imediatamente no lugar onde estavam. Abner, porém, sem se deter, marchou ainda durante toda a noite, passou o Jordão e foi reunir-se ao rei Esbozete. No dia seguinte, Joab mandou enterrar os mortos, que eram mais ou menos uns 360 do lado de Abner e 20 somente, inclusive Azael, do seu lado. Fez levar o corpo deste para Belém, onde o sepultou no púmulo de seus antepassados, e voltou em seguida para junto de Davi, em Hebron. 2 Samuel 3 Essa foi a origem da guerra civil entre os israelitas, que durou muito tempo. Mas o partido de Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto o de Esbozete se enfraquecia. 260 Davi teve seis filhos de seis mulheres. Durante a guerra civil entre os dois reis, e nos diversos combates que se travaram, a principal força de Esbozete consistia no valor. E na prudência de Abner, general de seu exército, cuja sábia orientação conservou por muito tempo o povo no partido do rei. Esse príncipe, porém, irritou-se fortemente contra Abner, porque lhe disseram que ele conservava consigo Rispa, filha de Aia, a qual fora amada pelo rei Saul, seu pai. Vendo-se tão mal recompensado pelos seus serviços, Abner sentiu-se ofendido e ameaçou passar para o partido de Davi e fazer com que todos soubessem que Esbozete devia a coroa ao afeto dele, bem como a sua fidelidade e experiência na guerra. As ameaças foram seguidas pelos fatos. Ele mandou dizer a Davi que proporia a todos abandonar Esbozete e escolher Davi para rei, contanto que este lhe prometesse com juramento que o receberia entre os seus amigos particulares e o honraria com a sua confiança particular. Davi aceitou o oferecimento com alegria e, para fortalecer ainda mais o trato, declarou que desejava que Abner lhe enviasse Mikau, sua mulher, que conquistara com perigo da própria vida. Dando a Saul, para merecê-la, os prepúcios de duzentos filisteus. Abner, para satisfazer esse desejo, tirou a princesa de Pautiel, a quem fora dada em casamento por Saul, como já dissemos, e a devolveu, com o consentimento de Esbozete, ao qual Davi já escreverá esse respeito. Abner reuniu em seguida os chefes do exército e os maiorais do povo e disse-lhes que, se desejavam deixar Esbozete para seguir Davi, ele não os proibia, mas deixava-os livres. Pois soubera que Deus, pelas mãos de Samuel, elegera Davi rei de todo o seu povo e que o profeta havia prédito que somente a ele estava reservada a glória de vencer os filisteus. Essas palavras de Abner, que bem manifestavam os seus sentimentos, causou tal impressão sobre os espíritos deles que todos abertamente se declararam por Davi. Faltava, porém, ganhar a tribo de Benjamim, da qual se compunha toda a guarda de Esbozete. Abner apresentou-lhes as mesmas razões e os persuadiu como aos demais. Depois de haver assim cumprido a sua promessa, ele foi na companhia de vinte pessoas procurar Davi para prestar-lhe contas do que havia feito e obter a confirmação da palavra que lhe fora dada. Davi recebeu com demonstrações de afeto, tal como ele desejava, tratando-o magnificamente durante alguns dias, depois dos quais Abner rogou que lhe fosse permitido voltar para trazer o exército de Esbozete e fazer Davi reinar sozinho sobre todo Israel. Mal ele saiu de Hebron, Joab chegou e soube do que se passara. Conhecendo os méritos de Abner, que era um grande general e acabara de prestar a Davi um serviço tão importante, temeu que ele viesse a disputar-lhe o primeiro lugar e obtivesse até mesmo, com prejuízo seu, o comando do exército.